A bala não vem aqui não, é? Aí eu cantei assim, ó Ô multa, esse velho é da puta Biel Bandes, o moral de Vaicaba Ô multa, esse velho é da puta Esse velho é da puta Só pra moralizar Ô multa, esse velho é da puta Esse velho é da puta Só pra moralizar Ô multa, esse velho é da puta Fico sorrido agora E só porque eu andava Embriagado Se sentisse carteira Se cresce a sinaleira O guarda me parou E começou com uma nojeira Foi aquela confusão Foi uma bagaceira Ô multa Ô multa, esse velho é da puta Só pra moralizar E multa, esse velho é da puta Esse velho é da puta Ô multa, esse velho é da puta Quem tem fé em Deus aí, tira o pé do chão Só porque eu andava Embriagado Se sentisse carteira Se cresce a sinaleira O guarda me parou E começou com uma nojeira Foi aquela confusão Foi uma bagaceira Foi multa, esse velho é da puta Esse velho é da puta Só pra moralizar Muita, esse velho é da puta Esse velho é da puta Só pra moralizar Foi multa, esse velho é da puta Esse velho é da puta Só pra moralizar Pode tirar tudo do fone aqui, tira tudo, deixa só a voz